Dom Fernando diz que, neste tempo de espera, até assumir Palmares, neste próximo domingo, teve uma tristeza pessoal, que foi a perda do seu pai, seu Pedro Barbosa dos Santos, vítima da Covid-19 aos 90 anos de idade. Desde já, agradeço as orações de todos os nossos irmãos e irmãs, tanto da Diocese de Palmares quanto da Prelasívia de Fé. Tantas orações, missas do nosso regional, nossos bispos, rezaram, estiveram sempre unidos nesse momento de dor e de perda na minha família. Dom Fernando Barbosa conta que, com o falecimento de seu pai, ficou dando apoio aos familiares no interior de Pernambuco, na cidade de Sertânia. E agora se prepara para a posse na Diocese de Palmares. Dom Fernando irá à sua nova Diocese nesta sexta-feira. E domingo, receberá o báculo do arcebispo metropolitano Dom Fernando Saborido, de Olinda e Recife. Às 16 horas, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Contamos com a presença dos irmãos e irmãs da Diocese. Segundo me informaram que virão cinco representantes de cada paróquia. São 23 paróquias da Diocese de Palmares. Contamos com a presença dos bispos do Regional Nordeste II. Também com os membros da família Vicentina, da qual faço parte da Congregação da Missão. Estamos aí para continuar a história de uma Diocese tão querida aqui no nosso Regional.